E aí, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês algumas dicas para corrigir erros do fone de ouvido do headset a respeito do som no Windows 10. A primeira dica é básica, mas com certeza ela pode te ajudar. É assim, pode ser que o seu fone de ouvido não está funcionando, você pensa que ele não está funcionando, porque ele está aqui no mudo. Ele tem que estar com a fotinha desta forma. Se ele está no mudo, por algum motivo, ele está assim, com essa parte, mostrando esse x no fone aqui na parte de controle do áudio. Então, você clica em cima dele e vai ajustar. Ao ajustar, deixei aqui em 100, ele vai mostrar para mim que está ok. Segundo que, você pode clicar em cima dele e ele nem dar a resposta, que eu digo assim, clicar em cima dele, não mostrar essa parte, ou clicar com o botão direito em cima dele e não aparecer nada. Quando isso acontece, você tem que clicar aqui com o botão direito na parte dessa barra de tarefas, que é essa barra aqui embaixo, e depois você vai em gerenciador de tarefas. Dentro de gerenciador de tarefas, você vai procurar pelo Windows Explorer, aqui dentro de aplicativos. Pode ser que ele esteja aqui, ou pode ser que ele esteja no processo em segundo plano. De qualquer forma, você vai clicar em cima dele e vai reiniciar. Você vai ver que várias coisas vão sumir, ele vai dar uma piscada na tela, várias coisas vão sumir aqui, e depois ele retorna trazendo todos os aplicativos. Ao fazer isso, ele vai voltar aqui todos os aplicativos e você vai ver que ele vai deixar você novamente conseguir clicar em cima dele, e aí ele vai ter respostas de novo. Então, você vai conseguir aqui controlar. Vamos de novo aqui, mais uma outra coisa que você pode fazer. Se ele deixar você clicar em cima, você vai colocar com o botão direito em cima dele, e vai clicar em abrir configurações de som. Abrir configurações de som, ele vai chegar nesta tela aqui, em uma tela de configuração do Windows. Está nesta tela aqui. Caso ele não deixe você clicar, você venha no botão pesquisar, que é essa lupa, e digita som. Espera ele trazer aqui as opções, e vai ter aqui também como você abrir a configuração de som. É só você aguardar ele preencher aqui, que ele vai trazer para você também a opção de abrir configuração de som. Após ele trazer, você clica aqui em configuração de som, e você tem várias opções aqui. O que pode estar acontecendo é, você não escolheu o fone de ouvido, por algum motivo o Windows não o identificou, e você também não o trocou. O que é trocar? Escolha o dispositivo de saída. Ele tem aqui este e este. Como eu estou utilizando este, que é o meu headset, eu vou deixar ele escolhido. Se eu deixar este está errado, eu vou deixar este aqui, o meu dispositivo de saída. Mesma coisa no meu de entrada. Olha aqui, tem que deixar neste de entrada, que é o que eu estou gravando o áudio neste momento. Também aqui em microfone, testar o microfone. Eu estou falando com vocês, e olha ele identificando aqui. Parei de falar, ele sumiu, voltei, ele está identificando. Então, está ok. Ele está testando o meu microfone. Isto aqui é interessante. Você pode clicar em opções de som avançadas. E aqui também tem o volume principal, volume de saída, volume de entrada. Caso você não esteja dando certo para você, você vem aqui e clica em restaurar os padrões recomendados pela Microsoft. Ele vai restaurar estes padrões aqui, e já vai ter voltado para você. Se depois destas dicas mais básicas, nada acontecer, não dê certo para você, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na lupa do Windows, vai digitar painel, painel de controle. Painel de controle. Feito isso, vai aparecer ali, painel de controle, você clica em cima desta opção. Depois que ele aparecer, você vai clicar em som. E dentro de som, você tem algumas opções. Aqui dentro de som, ele vai aparecer para você algumas opções. Você vai escolher o que está tendo erro aí no seu caso. No meu caso, é o fone de ouvido do headset, que é este aqui. Vou clicar em cima dele e escolher a opção propriedades. Dentro de propriedades, eu tenho várias opções. Alterar o ícone, ele fala sobre a propriedade, fala sobre várias coisas aqui. Usar este dispositivo. Eu tenho aqui os níveis, fone de ouvido headset e este outro nível. Esta opção não precisa, você vai vir em avançado. E dentro de avançado, você tem várias opções aqui de canal. Todos eles têm o canal 2, todos eles com 16 bits. Só vai mudar a taxa de frequência, 8.000 Hz, 16.000 Hz, estas aqui. O que você vai fazer? Vai escolher outra. Dependendo, o Windows escolheu essa e esta não está dando certo. Você vai nesta de cima, vai clicar em aplicar. Depois, testa novamente. Depois, vai na outra de cima, aplicar e testa. Possivelmente, ao trocar estas informações aqui, o seu já vai voltar a funcionar. Depois, caso ainda não dê certo, você vem em restaurar padrões, aplicar, clique em OK e faça o teste. Se nada acontecer, o seu erro é de driver. E para selecionar o erro de driver, você vem aqui no Windows Explorer, que é esta pastinha aqui de baixo. E depois, nesta tela aqui, abrir, o que você vai fazer? Você vai clicar agora em este computador. Com o botão direito, você clica em cima dele. Vem em propriedades. Dentro de propriedades, você tem algumas opções aqui que ele vai abrir. Você vem agora em gerenciador de dispositivos. Dentro de gerenciador de dispositivos, você vai procurar agora pelo driver de áudio. Aqui dentro destas opções, você vai ter a opção do áudio, que é a controlador de som, vídeo e jogos. Você tem vários deles aqui, dispositivo High Definition, dispositivo High Definition. E aqui está o meu Plantronics, que é o meu headset. Você clica em cima dele, depois botão direito e vem em propriedades. Pode ser um erro de driver. Então, você vem na opção de driver e clica aqui em atualizar driver. Ao clicar em atualizar driver, você vai clicar em pesquisar automaticamente o software do driver atualizado. Ele vai pesquisar na internet e, se tiver algum disponível, ele já vai atualizar para você. Feito isso, é só você fazer o teste. Caso ainda não aconteça nada, você clica em desinstalar dispositivo. Clica em desinstalar. reinicia o seu PC e verifica se ele volta a funcionar. Bom, pessoal, as dicas que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo eram essas. Se você gostou, estica o dedo no like, compartilha com os seus amigos, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!